Eu me sinto realmente fazendo história, sabe? Acho que a gente só tem cinco brasileiros nesse museu. O Pelé, Neymar, Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrose, as três super top models brasileiras. E eu sou a primeira cantora, a primeira pessoa da música do Brasil a estar aqui. E pra mim isso, nossa, representa muito, de verdade. Eu sempre quis, eu falei aqui em inglês, a minha vontade, quando eu decidi ser cantora, eu sempre falei pra minha mãe que eu ia ser famosa e conhecida, não sei o quê. Mas aí depois que eu comecei a cantar, eu queria um propósito. Eu falei, não, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o país, eu quero mudar a vida das pessoas. E aí, quando eu vejo isso, eu sinto que não é só você ter uma estátua aqui no museu, é que aqui realmente só estão pessoas que marcaram a história de alguma maneira, né? E pra mim isso é genial. E poder, eu acho que como brasileiro, os brasileiros adoram vir pra cá, né? Todos os meus amigos já vieram, eles adoram vir pro museu, é, Madame Tussaud. E aí você vê o brasileiro, dá aquela sensação, né? De, nossa, aquele patriotismo, aquela coisa de, ai, Brasil! E eu fico muito feliz de ser essa bandeira aí, ambulante. Tô amando. Um, let's go. Five, four, three, two, one. Um, let's go. Oh, oh my God. Oh my God. I'm so hot. Is that how you guys see me? I understand so many things now Oh my god Good job I am My tan line Oh my god My tan line is here What do you think of it? I think it's pretty accurate To be honest Okay, let me understand Because I love my left side Whenever my doctor Whenever I went to take my plastic surgery I think the doctor started On the left side So I looked better here When he got to this side He was kind of tired So I don't look that good On this side I always wanted to see How I really look On the right side And my mom was not lying I still look very good On the right side too Because my mom was always saying No, you look good on both sides And now, nope Right side is bad No, it's not bad I think it's been kelp That's why I want to be